Música Ai, eu dei doze anos, eu trabalhava na roça, tirava metade todo dia. Porque eu estava com doze anos, doze anos comecei a trabalhar na roça. Doze anos? É, com doze até dez anos, eu levava, onze anos, levava a minha irmã pequena que eu tinha, que a mamãe trabalhava na roça, aí eu levava pra tratar, né? Aí eu ficava lá, quando era ali, tarde eu me encantava com o defunto pra estrada. E nem estava aí, lá pra Bando dos Leites, né? Porque eu morava aqui na fazendinha, e a mamãe trabalhava lá pra Bando dos Leites, pra lá. Então eu tinha que levar a minha irmã que queria tratar o meu peito. Aí um dia eu fui no contato e o defunto não estava. Mas nunca tive medo de quem morreu. É? Mas foi um dia só que a Sônia encontrou com o defunto? É, porque esse dia eu nem sabia. De primeiro, o defunto não era no caixão, né? Era na rede. Ah, na rede. Era na rede. Aí eu vi aquela falaiada na carreira de bambu que tem lá. Eu estava entrando na carreira de bambu. Eu vi aquela falaiada e eu andei depressa. Quando eu passei a água, assim, porque uma ponte da... Aí plantou a rede, eu só encostei assim, eles passaram por aí embora. Aí eu subi lá, a Sônia cheguei na roça, deixei pra mamãe estar toda menina. Aí ela fez café. Aí eu, na saco, agora eu ando com o pessoal, vem. Porque aí vem tudo beldo, só vai contar com os beldo pra estragar. Aí eu peguei a menina que era pequena e desci, a outra companheira minha que foi comigo. Aí quando eu cheguei em casa, passou a ponte mesmo da cidade. Eu me levava a rede de fundo pra enterrar e já tinha vindo. Aí eu não tinha medo, não tenho medo de quem morre. Não esquento com nada, não. Ô, dona Joana, vamos falar seu nome. Como é que é o seu nome completo? Joana Gomes do Estado. Dona Joana nasceu em que lugar? É lá na Fazendinha. E a Fazendinha é em São Luís do Paretinho? É lá na Fazendinha, eu vou falando de lá mesmo. Do jeito que pega a estrada aqui, vai reto, né? A estrada, o terreno era do Zé Claro, que depois foi embora morar na chaca. E depois tinha o do Julião mais pra cima. Foi o que eu conheci, porque nós não saímos para o caminho, né? Aí moria muito ano lá, e depois ainda mudamos no burretiro. Tá certo. Morar no burretiro. A senhora nasceu em que data? Isso eu não sei. Não sabe? Eu sei que eu tô com 66 anos, mas faço 87 agora, me diz, mas eu faço 87. Faz 87, né? Tá certo. A senhora lembra o lugar que a senhora cresceu, quando a senhora era criança? Como que era? Ah, eu cresci aqui na Fazendinha mesmo, né? É. É, lá na Fazendinha, onde é a do, daquele ônibus, ou comprou tudo terrenal, até morreu agora. Tá, e como que era a casa sua? Era a casa de sapé. De sapé. E como que é morar numa casa de sapé? Era bem feitinho, né? O pessoal ia fazer a casa, barreava de barro, né? Não era assim, não usava mesmo esse negócio de tijolo, nem de broco. Era de sapé. O meu pai mesmo, ele mesmo fazia. A casa tava coberta meio ruim, tinha muito sapé, né? Assim, arrancava aquele fechão de sapé aí e cobria a casa de sapé. Agora, casa de barro não é que nem a casa de broco, né? Nós moramos numa casa lá, ali, onde o senhor passou, vai? Porque quem dá a casa, caiu o terreiro, ou o terreiro, assim, da onde tá, tá enxergando o terreiro, ou o terreiro. Caiu tudo, coisa. Aí, depois, nós fomos morar lá na barra. E essa casa aí, eu queria saber mais essa casa de sapé, como que era? Não tinha que conservar ela de vez em quando, passar um reboco no fogão, nas paredes? Ah, tinha que rebocar, quem gostar, rebocava a casa inteirinha, né? Casa inteirinha. É. E vocês faziam isso também, não? Não, a mamãe, fogão, ela fazia fogão pra todo mundo. Uma pessoa dizia, ai, Maria, eu queria que você viesse aqui fazer o fogão pra mim. Lá ia nós pra fazer o fogão. Ela arrumava o fogão, de repente arrancava a porta, ponhava em cima do canto, assim. Como é? Ela fazia em cima de uma porta? Não, era a porta, cercava a terra, ponhava a terra, arrancava a janela, ponhava a janela dentro, assim. Aí socava tudo, né? Por inteiro. Do jeito que ela pegava lá, socava por inteiro. Aí depois que o fogão tava nessa altura, aí ela repartia. Aí ela pegava a janela e ponhava o dinheiro, assim, aí ele socava a parte, assim. Aí depois ela furava o fogão. Se tivesse aí de chapa, ponhava chapa. Se não era, furava tudo. Ele fazia só o lugar de panhar a panela. Mas quer dizer que a sua mãe fazia fogão pros outros? Fazia. Ela tinha, mas tinha, fazia chaminé direitinho? Não, eu não usava o chaminé. Não usava? Não. E que a fumaça ia pra onde? Pra a parede, eu revocava de cada oito dias, tava passando barro na parede. Porque senão o carro ia muito escuro, preto, né? Ia ficar muito, então todo mundo lá que tinha fogão de lenha, tinha que pegar. Aí quando eu tava pro Pretejão, já tinha barro, ali tinha aqueles barros de teia, assim, no rio, né? Aí já tinha lata de barro, assim, e passava. Era pra clarear. Pra clarear um pouquinho, né? Passar no chão. E a senhora ajudava ela? Ajudava, não, eu mesmo que ajudava ela pra ela pegar o fogão pra fazer e eu carregava a terra. A senhora carregava a terra? Carregava a labinha. Ali embaixo, quando eu morei ali embaixo, o meu fogão era de... Não era de... Era de barro, não era de barro, né? É, então, se fizeram, que nem esse aí, né? Aham. Só cada passinho, eu ia lá numa coisa, fazia lá de barro, passava um pouco, passava na parede e tudo. Agora, depois que a gente me mudou aqui, aí que o meu filho fez, ó. Me mudou, mas casa aqui também era, assim, barriada, né? Aí o Luiz, meu marido, fez isso, e o José, aí, depois que deram esse pedacinho pra ele, aí ele falou, o José, vamos derrubar as paredes aqui, vamos fazer de bloco. Aí ele veio. Fizeram de bloco? Fizeram de bloco, aí foi levantando, ele trabalhava lá pro setor, ele saía, né? Aí de saldo ele vinha, cada saldo ele vinha e fazia, e aí, depois, fizemos tudo de bloco, né? Ô, dona Joana, eu queria saber um pouquinho mais dessa coisa, quando a senhora era criança, né? A senhora tinha quantos irmãos? Aí, por tudo, agora nós passamos três só, porque morreu quatro. Mas, então, era sete? Era sete. E vocês brincavam do que, quando era criança? Eu brincava de roda, assim, né? Cantando pros terreiros a fora. De roda? É. E eu tava aquele bando, eu via minha mãe, e muita gente passeia em casa, porque todo mundo queria ver a minha mãe, e levava a criança, e fazia que a criança, fazia uma roda grande, assim, e ficava cantando, assim, cantando pra lá e pra cá, e brincava, assim. Mas, aí, depois, eu ficava, aí, trabalhando na roda, e, gá, e, também, somando, e tinha cheio de vissado, e tem que descansar um pouco. É. As minhas irmãs, aí, brincavam, aí, eu, meu irmão, aí, lá, ali, de brincar, já tava grande também, né? Aí, eu... Quem que era mais velha? Era a senhora, não? Eu era mais velha. A senhora era mais velha. Sim. E a senhora lembra alguma cantiga que vocês cantavam, ou não? A gente vai, esquece, né? Eu, agora, depois que eu fiquei dez anos, esqueci de muito o que eu cantava. É? Não lembra nenhuma, nenhuma? Não lembro, não lembro nada mais, porque, a gente, assim, faz coisa, anda, ainda, com a minha doença, ainda, né? Já vai fazer quatro anos que eu tô vendo. Mas, o que que mais que as pessoas brincavam? Não brincavam de peteca, de... É, peteca, de roda, de... Mãe era de peteca, de roda. Aham. Na escola, meu, nem fazia. Eu estive na escola, só que eu não parei na escola, porque a minha mãe precisava trabalhar, eu tinha que olhar criança, né? Aham. Aí, eu estudei, nem não aprendi nada, né? Certo? Nem meu nome, não fazia, quando eu estava na escola, saí da escola, perdi tudo. Esqueceu tudo? Esqueceu tudo. Aham. Porque não... A escola, pra gente, a gente tem que pegar e ir, né? De cima pra vir, mas eu não fui. É. Então, a senhora não aprendeu a escrever nem o nome? Nem o nome. Aham. Eu sei meu nome, assim, de cabeça, assim, que já era coisa, que eu tenho as minhas irmãs. Aham. Morreu o rapaz, a minha mãe teve dois filhos, o resto era mulher. E como que era a parteira que vinha em casa pra sua mãe ter? É. A senhora lembra da parteira, como que era? A parteira chamava Brasília. Hum. Depois foi a Catarina, que era a minha só, a mãe do meu marido. Ela era a parteira? Ela era também. Aham. A ver com as crianças que a mamãe teve, foi derrateira, foi aliado e tal, que serviu, que foi em casa. E a senhora lembra o que a parteira fazia, não? Ah, isso não. As crianças não podiam entrar, né? Não, elas não podiam entrar, não. E tinha que enterrar o umbigo depois? Isso que tinha, né? A senhora viu fazendo isso ou não? Isso também nunca vi. Eu já caí mesmo, quando a comadeira Sema teve um aborto aí, isso eu mesmo enterrei. Tem que ter 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 que ter. Sim. Aham. Mas a mãe não é gente grande, não. Não, né? Tá certo. E a senhora tinha sapato quando a senhora era criança? Não tinha sapato, não tinha bruxo, palinho, cidadão. E tudo assim, como tá aqui. Tudo só que foi de vestidinho com manga, mas sapato eu fui no pé do que eu casei. Aham. Aí eu fui sapato no pé. Depois que casou? É. A senhora casou com que idade? Calei com dezoito anos. Dezoito. Tá quase de dezenove, não cabe. Aham. Aí ele já... Agora eu tô com oitenta e seis. É. Tá uns setenta anos já, né? Mais ou menos. É. E banheiro? Como que era lá o Dona Joana? O banheiro era dentro da casa, fora da casa? Não tinha banheiro. Não? O pessoal lá servia de mato mesmo, não tinha banheiro. Mas ia em qualquer lugar no mato? Quem era perto assim, quem não tinha mato fazia banheiro. Quem não tinha mato fazia banheiro? Fazia. Mas quem não tinha, ia lá pros mato lá. Mas você usava o que pra limpar? Usava folha? O que que era? Usava aquele jornal, né? Jornal. Mas tinha bastante jornal, então? A gente ia fazer compras, vinha, né? Papel, essas coisas na compra. Sei. Usava. Tinha, usava. E o rádio não tinha na sua casa, né? Esse tempo não usava, né? Não usava, né? Não usava. Quem tinha dinheiro pra comprar, né? Mas a senhora... O seu pai e sua mãe faziam o quê? Trabalhavam na roça. Os dois trabalhavam na roça? Dali, depois da mamãe. Quando eu fiquei grande, né? E o Zé, meu irmão também, ficou grande. Aí eu ia com o papai e o Zé na roça. Aí a mamãe ficava em casa com as crianças. E eles tinham lá terra deles ou plantavam terra dos outros? Terra dos outros. Trabalhavam pros outros mesmo. Trabalhavam pros outros? É. Era por dia, dia meia, qual que era? Trabalhavam por dia. Por dia? É. Trabalhavam pros outros mesmo, porque não era terreno. Não tinha. Uhum. E a senhora ajudava eles na roça de vez em quando, não? Eu trabalhava na roça mãe inteira. Ah, é? Ah, que eu entendi que a senhora ajudava a tomar conta dos pequenos. Eu tomei conta até que era 12 anos. Até que era 10 anos, né? Aí depois que eu terei de 12 anos pra cima, eu fui na roça também. Aí a senhora foi ajudar? Aí eu levava tudo cansado, ia tudo pra roça. Uhum. Aí chegava, deixava eles no rancho. Aqueles mais pequenos ficavam lá no rancho. E eu também pegava na roça pra trabalhar. O Zé, meu irmão, papai e a mamãe. As crianças ficavam sentavam no rancho lá. Brincando lá, porque era pequeno, né? E a senhora com 12 anos, a senhora tinha uma inchada pequena ou era inchada de gente grande? Inchada mais ou menos, né? Mais ou menos, de acordo com o tamanho seu? É, de acordo com o meu tamanho. Aham. Mas eu tirava a metade todo dia. E tinha alguém que tocava na sua casa, não? Não. Nada? Seu pai, sua mãe, tio, nada? Nada. E agora nós estamos na época da quaresma, né, Dona Zona? Quaresma. Antigamente, na época da quaresma, era mais severo, mais rígido, né? As coisas que tinha que fazer, que não podia fazer. A senhora lembra? Algumas coisas que... Ah, tinha muitas coisas. Na semana, quando era quaresma, esse negócio de sexta-feira, essas coisas assim. Não comer nada. Já não comia, mesmo. Feio com água, isso não tinha só no estúdio, porque não era só vídeo domingo. Mas, comer carne, essas coisas. Quarta-feira e sexta ninguém comia. Quarta e sexta não comia carne? Até agora, também somos assim. Tem que ser. Não pode. E, Dona Joana, não tinha uma coisa de não poder... Se bem que na sua casa não tinha ninguém que tocava, mas o pessoal não tocava música também na quaresma, né? Não. Agora toca, mas depois diz que não tocava mesmo. De primeiro, não, né? Quem gostava de cantar na quaresma, não tocava. O que tinha em casa, sempre tinha lá em casa, é onde os tios dançavam sandíche. Ah, seu tio dançavam moçambique? Os tios eram moçambiqueiros. Ah, e eles apareciam na sua casa de vez em quando? Não, eu não aparecia, apareciam assim no Natal. Saia, tinha presépios, eles iam cantar e dançavam. Eles cantavam pro presépio? Eles cantavam e depois ficavam dançando moçambique. Junto com a folia de reis eles iam ou não? Não, a folia de rei era separada. Era separada. Moçambique era uma coisa, a folia de rei era outra. Agora, agora não tem moçambiqueiro, mas... Agora, quando moçambique vem de fora, quando tem moçambique. Aham. Primeiro, meus tios eram moçambiqueiros. Meu marido dançava moçambique, junto com meus tios. Mas essa turma de moçambiqueiro tinha branco no meio ou era tudo negro? Não, era tudo branco. Só meu marido que era mais escuro, que dançava junto com meus tios. Ah, os outros eram tudo branco? É, da minha família, da Monamarca, da minha mãe. A gente dos Mariana era tudo branco. E agora eu saia escuro. Meu pai, a minha mãe casou com meu pai, ele era bem escuro. Aham. Aí depois eu casei com o Luísa. Era preto, minha boca era branco. Aham. O seu olho é meio claro ou ficou claro mais velho agora? Não, eu já me uso. Era desse jeito da vida. É meio azulado, né, o seu olho? É. É. Só de ter uma ideia desse jeito. Só de ter um olho bem clarinho. Eu sou uma do calçô preto, né? Agora eu cresci muito com a minha doença, né? Aham. Já não é muito gorda com a minha doença. Acabou comigo, Nossa Senhora. O que a senhora teve, dona Jona? Ah, eu... Deu... Tirido na pele. Aham. Despoi... Deu um problema em mim aí. Fiquei ruim aí. Fui pra Talbaté. Fui em São Luís. Tomei aí tomando o Taubaté. Fui em Taubaté. Passei. Passei lá de um dia pra outro. Um dia embora. Aham. Cheguei aqui. Passei só na cidade. São Luís. Lá no hospital. Passei três dias no hospital. Mas saí ruim daqui mesmo. Mas a senhora não sabe o que é o nome da doença. Não sei. Eu já tinei pouco de problema. É problema de coração, problema de rim. Aham. E tudo ajudou. Tá certo. Aí eu... Até foi o marido dela que eu levou. Pensei que não chegava vivo na cidade. Eu vim da... Da cidade na... Bem cedo. Quando foi dentro do oito. O marido deve ter que levar ele. Mas tem uma fadiga tão grandinha que tá matando. Nossa senhora fez isso. O doutor já me deu o que fazer pra... Pra me salvar a minha vida. Porque eu tenho problema de coração, né? Certo. A senhora fez a promessa do divino. É. Essa aí foi a... Como é a... A tira do marido que deu pra ela. A tira do marido que ela fez. Ah, pegou da bandeira e deu pra senhora. Ela comprou na loja e passou na loja. Ela comprou na loja e daí quando cura a perna... Daí ela tem que amarrar na bandeira do divino. Ah, tá certo. Ah, quando curar a perna e aí amarrar a bandeira. É. Tá certo. Ah, entendi. Essa foi ela que fez essa promessa do divino pra mim. Aham. E a senhora falou que casou com dezoito anos? Como que a senhora conheceu seu marido? Ah, ele era todo conhecido. Era da vizinhança? Fizinha daquele... Ele morava no Corretiro, lá onde o senhor passou. Aham. Ele morava lá e eu morava lá na fazendinha. Uhum. Com idade de doze anos eu já gostava dele. Mas era escondida minha mãe. Minha mãe era muito brava. Era escondida? É. Eu conversava tudo com ele assim, mas escondida. Aí meu papai fazia cebola, né? Aí eu chegava de Vissauro, ele vinha... Ele vinha para a piscina ali na venda comprar as coisas. Eu ia aguar verdura, aguar cebola, canteira cebola. Aí chegava lá e a Luísa estava esperando. Eu ia apanhar a minha irmã para aguar a canteira. Ele ficava mexendo com a Luísa. Começando um mês a subir a sassurrar, porque ela era muito brava. Não podia nem saber que estava conversando. Não. Ela soube que eu gostava disso. No dia que ele foi lá pedir o cruzamento. Aí que ela soube que eu gostava disso. Aí que ela soube? Ninguém contava também. Não. Eu tinha uma irmã que se ela fosse comigo, ela contava. Então eu levava a outra que era mais velha, que a outra sabia que não contava. É. Mas se a outra mais criança fosse, ela contava. Pega a irmã e vira a mulher do meu velho, que ela era muito brava. Era gente dos marianos. Muito brava. Mas e vocês ficaram namorando quanto tempo? Ah, eu namorava assim, né? Namorava, mas com vexame. Mas é custoso. Mas quando eu comecei a namorar eu já estava com dezesseis anos. Aham. Eu esqueci de perguntar uma coisa para a senhora. Quando vocês ficavam doentes, o que vocês faziam? Aí não se dava. Não tinha um curador. Tinha uma tarde, então. Tinha uma tarde, então. Tinha uma tarde. Ele que era o médico nosso. O Zé, meu irmão mesmo, que era mal. Tá fazendo acho que uns dois, três anos que ele morreu. E a mamãe ficou muito ruim, né? Não tinha essas medias. Tudo quanto aí o cara se dava, ela dava e o menino não sabe. O menino já estava no Zuaideiro. Tinha um tapado. Um posse no Zuaideiro. O meu tio, que é o pai Mariano. Sai, Marinho. Ele já está desse jeito. Eu vou falar um remédio para ele. Diz que o tarte é veneno, né? E a mamãe disse que ele relou um pouquinho do tarte assim. Põe na água morre. E disse que mamãe dá para ele para o Naideiro. Porque ele já estava quase morto. Já não enxergava nada do Zuaideiro. Mas diz que ele viu um posse e tapou o Zuaideiro. Aí a mamãe pegou o remédio que o meu tio se arrumou e deu para ele. Porque ele dormiu. Quando acordou, acordou bom. Aí quando ele era muito bravo, muito ruim, tinha dito que a mamãe dava, né? A mamãe dizia, se diabo, depois ele estava quase morto. Ele ainda viveu para estar tentando agora. Porque ele era muito bravo, né? Depois ele ia fazer o burulhão mesmo. E os curadores, como que era? Ele benzia ou dava o seu remédio? Benzia e dava o... Se fosse um domingo, né? Se fosse um domingo. É aquilo que não ia tomar quando estava doente. Que era o remédio nosso. A senhora usa esses remédios antigos, ainda não? Agora não uso mais, né? Agora tem que ter a farmácia, a gente vai lá. Aí veio com fórmula, porque a gente cozinha. Negócio de tosse mesmo. Quando a gente... Quando eu estava morando lá na bar, eu tinha muita coaia lá. Aí a gente estava por cima, eu arrancava a coaia e fazia, como era o solenjurão, cambalhar. Fazia uns tipos de tamanho assim para me dar para as minhas crianças. Mas fazia com xarope, não? É, com xarope. Então botava açúcar também? Botava açúcar. Cozinhava tudo com açúcar? Não, eu cozinhava tudo, expocoava. Aí eu pegava e endossava, né? Ah, depois que endossava. Aí endossava. Mas o outro menino morreu na TV, não teve certo. Ele tinha poder, ele nasceu, já nasceu com um problema. Tinha um problemazinho que viria por anos 20, o tempo inteiro. O imbigo dele tinha esse tamanho, assim. Assim, olha. Ele sofreu o que era bem. No quarto ano, um mês para ele terá três anos. Ô, dona Joana, e o casamento de vocês? Vocês ficaram noivos primeiro ou foi direto o casamento? Fiquei noivo primeiro. Fiquei noivo primeiro. Meu pai não podia, né? Aí meus filhos ajudaram a fazer o casamento. Todos ajudaram o papai. O filho Mariano dá um pouco de medo, o filho Antônio deu. Tudo que o João Mariano deu, sem dizer que ajudaram. Aí deu para arrumar o casamento. E o casamento foi onde? Foi aí na cidade, né? Na igreja. Na matriz. Aham. E teve alguma festa? Não teve nada. Não? Um cafézinho só para pessoas bebidas, só e pronto. Aham. Mas ajudaram, a senhora fala, a fazer o que, então? Me ajudaram para arrumar, para pregar o casamento mesmo. Ah, para pagar o casamento? É, para pagar a igreja. Para pagar a igreja. Ah, tá. O cartório também tem que pagar, não? Tem que pagar também. E a roupa? Onde que a senhora arrumou? A roupa? Aquilo é o meu tio, porque o meu irmão da minha mãe me deu o dinheiro para mim. Ele me deu o vestido branco para mim. Mas mandou fazer ou comprou pronto? Eu comprei o pano e mandei a seracina, a seracina, a seracina, a seracina, lá na casa dela. Aí ela fez o vestido branco. E a senhora depois fez o que com o vestido? Eu tingei ele com o padre em casa. Para não perder, né? Para não perder. Aham. Doutora Joana, eu sou muito curioso para saber o que vocês comiam quando a senhora era criança. Feijão com arroz. Mas o feijão e o arroz eram plantados por vocês? Não. O feijão e quando eu tinha lugar de plantar arroz, o papai plantava, né? Arroz de seco ou de brejo? Eu sempre fui em Varja, assim. De Varja, né? E quando eu tinha, eu ia comprar um arroz. O feijão e plantava. Feijão, rio. Quando eu tinha lugar de plantar rio, também plantava. Ele me dava o dedo de sal, né? Trabalhava o seu mundo inteiro para ganhar o dedo de sal e trabalhar para ele. E carne tinha de vez em quando, não? Carne se tivesse com franquinha, se não tivesse que comer, tinha um arroz. Mas não caçava nada? Um jacu, uma pomba, nada? Nada disso. Não? Mas e porco não engordava, nada também? Não engordava, porque na gente que é pobre, o senhor sabe, não tem jeito, tem que engordar porco, essas coisas, né? Hum. Comprava um, ali um preço aqui, um precinho. Aí fritava tudo, tinha gordura para comer. Tinha gordura? Porque aquele tempo não tinha óleo, né? Não usava óleo. Agora que uso. É, aquele tempo era banho de porco, né? É. E assim, para iluminar a casa, como que era? Farinha, corosene. Corosene. Mas não fazia azeite de mamona? Fazia, mas sempre dava a luzinha, nesse tamanho, se não craleava. É muito fraco, né, a luz? Mas sai, sai! Do querosene era mais forte a luz? Fazia. No querosene era forte, me craleava por causa do que. Aham. Ô, dona Joana, quando a senhora morava nesse lugar, quando a senhora era criança, o que que a senhora pensava, assim, que a sua vida ia ser quando a senhora fosse mais velha? A senhora tinha algum sonho? Queria morar em algum lugar diferente? Não. Não. Eu só pensava em ficar morando onde a senhora morava mesmo, né? Porque esse tempo, o meu pai, depois que eu casei, passou quase um ano, ele foi morar para Tauaté. Ele já, quando ele era sorteio, trabalhava na VAR, esse tempo de colher de arroz, né? E depois que ele casou, né, com a mamãe, com os pais, ele ia com o arroz lá no Inquiriri. Depois mudaram para lá, para lá mesmo, morreram, pronto. Mas quando a senhora casou com o seu Luiz, vocês foram morar onde? Morremos lá no Bom Retiro. Mas era uma casa de vocês? É, casa de Sapé, como eu falei para o senhor. Vocês construíram ou já estava pronto? Já estava pronto. Lá no Julião, lá no Rio do Pente, já tinha as casas dos camaradas, né? Vocês foram morar numa casa que já estava pronta? Já estava pronto. Ele alugou para vocês? Não, em setembro era dado, né? Era dado. Trabalhava com o patrão e a casa era dado. Ah, trabalhava com o patrão e a casa era dado. Tá certo. A senhora quer parar um pouquinho? Falar alguma coisa ou não? Essa roupa está procurando. Você tem? Não é que ele tem jeito, Fernanda. Ah, mas eu quero filmar você fazendo, viu, Fia? Não, eu só estou procurando. Ah, só está acumulando os ingredientes, né? Mas, Fernanda, não sei se tem. Não tem. Ixi, nem pensei nisso. S Alai, pode, pode. Eu vou te dar uma... Vai, vai! Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai vai, vai, vai! O Zona Joana A senhora usa celular hoje? Eu atendo, mas não ligar não Aqui nem eu nem meu filho só ligar, só atendo Agora desde ela demonstrou tudo, ela disse que não quer mais Só atendo, quando a gente liga, atende mais, ligar assim Agora televisão a senhora assiste? Isso é dia e noite que a televisão ligou Fica ligado dia e noite? Mas o que a senhora gosta de ver na televisão? Aqui é firme, é novela, de noite tem também Quando é nove de hora eu assisto na missa parecida Aí acaba a missa, o José Ligna Liane Gosto de assistir a... como é que chama? Mas eu quero saber o que a senhora gosta de assistir? Aí eu assisto na missa, agora eu assisto novela, né? Programa de domingo Tem lá na parecida, né? Tem programa até... Mais de dez horas que termina, porque o programa do... do CREB É mais que eu assisto A senhora gosta de ver a TV parecida, mas... A TV parecida eu não perco Aham Depois de cabo o programa aí eu desligo aí, mas... Mas cedo assisto a missa, a missa os dias, todo dia mesmo Todo dia a senhora assiste? Tem missa às nove horas, né? Aham Todo dia eu assisto E a senhora viveu um tempo que as coisas eram muito diferentes de hoje, né? O que que a senhora acha dessas mudanças que teve? Ah, eu... da mão do calma, a gente tem... Eu acho que conforme com tudo Porque nós... quase não saímos de cá, tempo de festa, nós só íamos na festa de vindo Agora em festa, na semana na santa, se a mamãe ir, nós não íamos ficar com as crianças Só que ela ia... Ela já veio domingo de ramo Com a minha zezé, ela veio domingo de ramo E eu ficava E ela ia, casou com o outro, casou, ficava com um amigo dela, mas foi de tarde, né? Perdi a festa de soma na santa, quase nós não íamos Vocês quase não saíam de casa, né? Quase não saíam, só a festa de vindo que nós íamos E o derradeiro ia vir No último dia só? É Agora, né? Não dormi, só vou uma vez, só porque o canal não tá me dando direito Só vou na festa de vindo da minha irmã, vem cá, a maior tal até Aí ela veio domingo, eu insisti a procissão E aonde que a senhora conhece, além de São Luís? A senhora já foi pra outras cidades? Ah, eu só fui no Taubaté e na parecida, né? Só nessas duas cidades? É, só fui duas cidades E a senhora não teve vontade de conhecer outros lugares? Ah, não Já sei, na parecida, né? Quanto ano já tá fazendo é que eu não vou mais também, né? Porque a Vitória tá com... Cinco Cinco, né? Então, faz cinco anos que eu não gostei mais E depois eu fazia, eu mesmo fazia a Romaria Mas a senhora já foi em Santa Cabeça também? É, na Santa Cabeça já foi Aonde que é a Santa Cabeça? Lá na Santa Cabeça 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 Ô, dona Joana A senhora tem saudade de alguma coisa que a senhora viveu lá atrás? Ah, eu nem não lembro de nada Como que não? A senhora contou tanta coisa aqui pra mim? Então, mas é uma do carro que passou, passou agora Diz porque eu fiquei velha Agora tu fala pro senhor que tem muitas coisas que eu nem não lembro mais Por causa da idade da gente, mas que vai ficando meio com a da cabeça Que? A senhora tá cheirando o bolo Tá cheirando o bolo já, né? Daqui a pouco dá pronto já Eu fui e a mãe tá quase sadia Legal Nossa, que rápido Ô, dona Joana, a gente tá fazendo um bolo aqui na Brasa Que foi a senhora que ensinou o jeito de fazer pra Silvana, né? Como que a senhora aprendeu? Quem ensinou isso pra senhora? Ah, nós fazia muito de fubá Esse nós fazia Sempre lá em casa fazia de fubá, né? Porque o Julião Bento tinha um unho Então, na tininha, a mulher dele sempre dava fubá pra nós lá em casa Então, a mamãe fazia bolo de fubá Aí foi a onda que eu faço a bolo de fubá Mas fazia, não era no forno? Era assim mesmo, assar na cassarola no forno Assar na cassarola E como que era a receita? Porque a Silvana... Não tinha receita, era zóio Zóio? Mas qual que era o ingrediente? Fala pelo menos... Pelo menos fala o que que ia no bolo Aí eu ponhava o ovo, né? Que é o que foi? Ponhava o ovo, bico bornato Quando não tinha fomento, ponhava bico bornato E fazia a ver com água Não tinha leite, fazia com água Ponhava, passava na cassarola E açúcar? Açúcar, né? Açava e... E mas não botava manteiga, óleo? Não Não? Não botava nada Quando não tinha leite, eu fazia com água mesmo Aham Mas em casa era assim Porque a Silvana do Julião mandava pra nós lá comer, fubá Mas não perdia, né? Não perdia, né? Fazia bolo, fazia com água Só não havia leite Não tinha leite em casa E fazia outras coisas também? Fazia biscoito, pão, nada? Nada disso Sempre eu comprava o da Tilinha, né? Porque a mamãe tinha uma menina Que até coitada morreu Ela... Nós vivemos lá morando num ar tão Enxergava de leitinho a casa da Tilinha lá embaixo Ela saia na porta e dizia Ai mãe, hoje tem pão na casa da Tilinha Aí eu... Como é que você tá vendo? Olha lá o fogão dela A Fornaia, né? Que fogãozão feito no terreiro assim? A Tilinha fazia pão Fazia aqueles desses bolos de rosca Um bolo redondo assim Me mandava de lá, tava desse tamanho assim Então aí eu já tinha que sair correndo e lá comprar da Tilinha Comprava? Comprava A Tilinha não cobrava, né? Levar o dinheiro Ela não cobrava Ela não cobrava Ela mandava lá em Caquetuchão Aí ela sabia quando a Tilinha Põe o fogão lá pra fazer Pra esquentar o fogão pra lá fazer os bolsão Mas era com trigo? Eu falava de fubá Não, mas essa Tilinha ela fazia de trigo? Não Tudo era de fubá? De aná de trigo? É da Fazenda Fornaia, né? Ela estava no fogão Que tinha um cupizão no terreiro Ela enchia de sabubá E eles queimavam os sabubus Porque já tava tudo batido Aí ela limpava o fogão bem limpado E ponhava lá as formas de coisinha Tapava e encostava com o pau Quando ia, tava tudo assadinho E ela fazia bastante pra vender Pra desgastar E doce? Vocês não faziam doce? De fruta? Não Nem de laranja? Nada Nada? Mas vocês não tinha fruta plantada perto da casa? Ah, tinha laranja de manhã Não dava, não tinha jeito, né? Tinha que comprar as coisas pra comer e beber Porque não tinha gente fazendo nada Aí veio, pamonha, assim, nem fazia Quando eu fiz o bebê, eles sempre falavam Nem fazia Não é bom Mas galinha vocês criavam galinha? Quando dava pra criar o lugar que morava, criava, né? Quando deixava, o patrão deixava É, mas quando ia em lugar que não tinha jeito de criar Porque talvez tinha planta na rua da casa Não tinha jeito de criar, né? Aham Agora eu crie galinha aqui Aqui a senhora cria? Tem até ganso aí pro terreiro Aham Tem até ganso aí, olha aí Quando corro, tudo é só para Ela parou, parou, parou Parou do pé Então tá bom Acho que é isso aí então, dona Joana Agora daqui a pouco nós vamos comer o bolo Vamos ver se ficou bom, né? Ah, é Tá cheirando já? Se o pai não come nada, comida um pouquinho só Porque pra mim a doença emagreceu muito Mas nossa, a pandemia é delícia, né? Tchau 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 Amém. Amém. Amém.